Congelados? Provavelmente, eles devem ter coletado a amostra, está congelado, é. Não consegue fecundar ele no cinza? Então, aí que está. Isso exige todo um processo, né? Não nasce uma mula. Exige uma fecundação, na verdade teria que ter uma fertilização e a fertilização, ela corre o risco de dar errado. Então, espera aí, se der errado a gente vai queimar cartucho aqui, a gente já não tem muito. Então, talvez vamos esperar a hora que a gente tiver certeza que é 100%, que vai ter uma técnica que vai... Porque você fala, ah, então faz o embrião, pega uma outra espécie de rinoceronte, faz de barriga de aluguel. Tá, a ideia é boa. Mas aí você vai lá, você fecunda cinco embriões. Desses cinco, dois se tornam viáveis. Uma dessas você já perdeu três óvulos, que estariam congeladinhos lá quietinho. Já queimou o cartucho já. Aí dos dois você implanta os dois, um só pega. Você já queimou mais um. Tá, então você gerou um filhote, um filhote de uma espécie extinta, usando cinco materiais. Entendeu? Então, não dá pra deixar muito na sorte, assim. Então, provavelmente o que tá esperando é ter certeza de uma técnica que vai falar, não, é 100% confiável que eu vou pôr lá e vai gerar um outro animal, entendeu? Será que essas outras espécies de extinção já tem já congelado aí, os óvulos também? Ah, não sei. Tem uma espécie de rã, rã ou sapo, que eles têm alguns embriões congelados. Mas também tá nessa, tipo, espera, porque a hora que tiver certeza que vai dar pra gerar filhote, a gente ativa. Porque senão fica gastando coisa à toa, né? Pô, sapo, cara, achamos que o sapo se reproduz, assim, numa boa, assim, em vários... Tem... Aham, faz vários girinos ali. Um dos grupos animais, né, das classes animais que é anfíbio, que é mais sensível à mudança climática, é anfíbio. Eles são extremamente sensíveis. São os primeiros que sofrem ali, que acaba servindo de indicador pra mudança de qualidade do meio. E são os primeiros que sofrem com redução de população, porque eles são extremamente sensíveis à mudança. Eles, eles... O ambiente que eles vivem, geralmente é ambiente com... Com tudo muito controladinho ali. Umidade do ar, qualidade da água. Eles são animais que eles dependem da água pra reprodução. Uhum. Qualquer tipo de poluente que altera minimamente a qualidade da água, já impede reprodução deles. Que isso, cara. Então, eles... Eles são sensíveis assim, porque eles são animais que dependem tanto da qualidade da parte terrestre, quanto da qualidade da água. Então, você tem uma mudança de temperatura, a temperatura fica muito alta, mexe com a umidade, a parte deles terrestre já pipoca, já. Você tem água com mudança ou de temperatura ou mudança de qualidade por causa de poluição, a parte aquática da reprodução já pipoca também. Então, eles acabam sentindo em tudo. Eles não tem pra onde correr. Então, eles são extremamente sensíveis. E mudança climática são os primeiros que sofrem. Mudança ambiental ali por qualquer coisa, são os primeiros que sofrem. Tanto que eles são... É isso. Pesquisadores vão direto, às vezes, neles pra perceber se tá mudando, se não tá, se o ambiente tá saudável, se não tá. Porque eles são ótimos indicadores de qualidade do ambiente. Tem algum animal daqui do Brasil que tem risco de extinção? Porque o micro leão dourado já teve, né? E já teve arara azul também. O risco de extinção, ele é classificado em graduações, né? Ele é graduado. Então, tem risco vermelho, risco amarelo. Depende do tamanho da população. Animal sensível, né? Todos esses estão em risco. Eles são considerados em risco de extinção. Mas uns são muito mais e outros menos. Então, dentro desses níveis, a gente tem vários animais no Brasil que são considerados animais em risco de extinção. Só que alguns em nível menor. Uma população um pouco maior, mas em nível menor. A arara azul mesmo, por exemplo, ela já teve numa classificação de extremo risco. Que era quando a população era muito pequena. Eles conseguiram aumentar a população, mas os projetos de reprodução dela não podem parar. Porque ela ainda tá dentro do risco de extinção. Entendi. Só que ela tá num nível um pouquinho menor de risco de extinção. Legal. Mas não que a... Podemos relaxar que a arara já tá salva. A arara azul já tá salva. Ararinha azul, né? Ararinha. Não. De jeito nenhum. Ainda tem muito projeto rolando. Projeto arara azul mesmo é o principal deles, né? Então, só fez com que ela ficasse um pouquinho menos risco. Mas ainda é risco de extinção. A coisa é que eu já ouvi falar que tem muita espécie que tá... Foi, né... No trato de animais. Elas ainda existem, mas de forma clandestina, assim, sabe? Eu já ouvi falar isso já. De animal que na natureza já não tem mais. É, tá extinto, mas tem um zoológico na casa de um ricaço que tem lá uma espécie desse animal ali, porque ele comprou e levou pra ele lá. É... Que é absurdo o número de trato de animais. É enorme. Muito mais do que a gente imagina. Esse dia eu tava vendo um programa lá da Polícia Federal. Cara, puta que pariu, velho. O povo leva bolso... Ovo de arara. É filhote de arara. Não, é... De tudo quanto é jeito, velho. Tudo, tudo. E é uma grana, né? Tipo assim, um ovo vale 5 mil reais, assim. E a pessoa põe um ovo na bolsa pra levar, cara. É, e é aí que entra outra parte da discussão, que é criadores, né? Ou criatórios de animais silvestres, que tem tanta discussão em cima disso também, que a gente, como biólogo, sai em defesa dos criatórios legalizados, autorizados e tal. E a galera cai em cima. Porque, ah, você não deveria defender. Você não poderia defender isso. Porque animal silvestre... Animal silvestre tem que estar na natureza. E não sei o quê. E, cara... A ideia é essa. Peraí. 5... É... Uma guarinha, gente. Tá, um ovo traficado. É 5 mil reais. Aí você vai atrás de uma arara num criatório. Não sei quanto custa uma arara num criatório. Mas daí, ah, paga caro, animal, não sei o quê e tal. Mas tá, você tá pegando no criatório legalizado, o animal tem um papel, tem um registro. É um animal a menos que foi retirado da natureza pra ser vendido. Ilegalmente, entendeu? Porque a ideia é... Tá, beleza. Então, você não vai autorizar criatório. Corta todos os criatórios. É proibido. É... Não pode ter animal silvestre, não sei o quê. Ótimo. O que que tá sendo feito pra impedir o tráfico? Sem impedir criatório, vai acabar com o tráfico? Com certeza não. Muito pelo contrário. Vai aumentar. Vai aumentar, né? Você vai aumentar. Ah, mas vai aumentar pouquinho, porque não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar um animal silvestre de um criatório. Ótimo, mas vai aumentar. Com certeza. Eu acho que vai aumentar muito, eu acho. Se for 5%, mas você contribuiu pra aumentar o tráfico, entendeu? Sim, sim. Ao passo que se existissem leis que favorecessem mais os criatórios, até na parte fiscal e tal, iria baratear o preço. E uma pessoa, com certeza, iria deixar de procurar um animal traficado. Pra procurar um animal, quem que não gostaria? Se você falar, ah, eu gostaria de ter um animal silvestre na minha casa. Tá bom. Eu falo, você gostaria de ter um bonitinho legalizado com papel ou você queria ter um sem papel do tráfico? Ah, não. Eu gostaria de ter um com papel bonitinho, mas é muito caro. Então, qual que é a alternativa que esse cara vai buscar? Vai buscar ou criatório ilegal ou animal traficado. Entendeu? Sim. Então, assim, é... Não pode ter hipocrisia nessa hora. É, entendeu? Não pode. É isso. Não pode, velho. É isso. É muito a ideia de que, ah, você é biólogo, você tem que defender aquele monte de ideia que, sabe? Que tá impregnada nas coisas. Porque o biólogo, ele tem que ser... Ele tem que ser contra isso, contra aquilo, contra aquilo. Porque você é biólogo. Não, você tem que ser, tem que... Racional, racional, lógico. Você tem que ser racional. Você tem que pensar nas coisas. Tem que ir pra ciência, né, cara? Não é emoção nessa hora. Entendeu? É 100% a ciência mesmo, cara. É o que eu falei, mano. O biólogo tem que ser ouvido. Se o biólogo falar, mano, eu acho que isso aqui dá certo nessa posição, com esse formato, com isso aqui. Ele é o cara que entende. Não, mano, ainda mais... Pô, você acha que eu entendo de bicho, de criação de animal, igual o Pido entende? Cara, ainda mais o biólogo, que é 100% envolvido com a natureza, mano. A natureza é cruel, cara. Pido, você acha que dá certo fazer isso aqui assim, assim? Aí ele vira e fala assim, cara, se for desse formato, se for assim, assim, eu acho que, pô, vamos testar, eu acho que dá certo sim. Aí eu que não sei, nem a metade dele fala assim, não. Mas aí não, ué. Aí não pode fazer. Tudo que é proibido, eu acho que dá merda. A gente tava falando aí de clone aí, eu boto fé que já clonaram alguns humanos aí. É, tem uns papos que... Na verdade, tem uma notícia de um cara, um pesquisador... Ele é Coreia do Norte. Clonou o Biden. Não, ele declarou abertamente... Fala lá o Lula, velho. Ele declarou abertamente que ele é responsável por 10 ou 12 clones humanos. Sério? Coreano? É, norte. Norte-coreano, aham. Fechado lá. Aham. Que esses clones estão lá. Já estão tudo com mais de 10 anos de idade e tudo mais e declarou... Tá, mas quem que vai lá na Coreia do Norte? Ou tentar validar ou pegar o cara. Então, agora vamos falar sério aqui. Só que assim, ó. A comunidade internacional meio que... Claro que não muito assim, mas já avisou. Falou, ó. Você só não sai daí, porque a hora que você sair daí a gente vai... Te prender. Cobrar a explicação. Então, beleza. Eu tô aqui dentro aqui. Tô fazendo uma população aqui. Ah, é certo. Não, vamos falar sério aqui. Qual que você acha que é o problema moral de te clonar? De me clonar? É. Ixi. Rapaz. Primeiro... Ético e moral. Bom, ético. Pra que que seria? Não, tá. Mas assim... Se você aceita, ó. Eu aceito... Eu aceito que faça um clone mil. Porque a parte moral... É diferente da parte ética. Com certeza. A parte moral. Isso vai me afetar de algum jeito? Ou vai... Vai... Sei lá. Vai afetar a sociedade? Vai... Não sei. Vai contra alguma coisa muito... Fica na parte moral. Agora, a parte ética. Pra que que seria essa clonagem? Entendeu? Então... Tá. É a clonagem. Vamos fazer uma clonagem sua... Pra gerar célula-tronco sua... Pra um tratamento seu com célula-tronco. Eu seria o primeiro a falar... Não, pega a amostra minha aqui. E faz. Porque, por exemplo... A gente vai fazer uma clonagem... Pra chegar com seu embrião... Até o determinado ponto... Onde a gente vai coletar célula-tronco sua... Que vai ser o seu material genético... Uhum... Pra usar em você mesmo... Num tratamento... De uma doença sua. Porra, agora. Não tem problema nenhum com isso. Pode fazer. Não. A gente vai clonar você... Pra ter um outro de você... Daqui... Sei lá. 20 anos. Pra ter um outro de você... Na fase que você tá agora... Pra... Calma. Então... Mesmo porque... A parte de inteligência... De conhecimento... Não vem junto, né? Então vai ser só um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo que eu não tive... Na gestação... Eu vou ter 20 anos depois? 40 anos depois? Uhum. Entendeu? Então assim... É isso. Porque na verdade... Um irmão gêmeo idêntico... Ele é um clone, né? Sim. Nada mais é do que um clone. E... Tá. Então eu não tive um irmão gêmeo... Mas... Pra quê? Aí entra a parte ética, né? O que você quer com esse clone? E aí que entra... Que tem países muito mais restritos com isso... E tem países que são mais abertos com isso... Que falam... Não. A clonagem é de boa. Só não virou um negócio... Porque até agora não teve necessidade. Não surgiu uma grande necessidade de falar... Porra, agora a gente precisa clonar ser humano. Tá quieto. É que nem o CRISPR. Que é a técnica de manipulação de material genético. Porra, os caras fazem isso com o pé nas costas hoje. Começou lá atrás... Quando a técnica surgiu... A primeira coisa que eles fizeram... Uma das primeiras notícias que surgiu do CRISPR... Eles pegaram o gene de uma água viva... O gene que era responsável por brilhar no escuro... Uhum... Colocar num porco... Aí nasceu um porquinho que brilhava no escuro. Ah, para? É. Sério? Viveu três dias... Nasceu, viveu três dias... Tem foto dele com a luz apagada... Verdinho, brilhando no escuro... Que isso, cara? Tá. Deus, os caras conseguem. Porque quando surgiu a notícia... Caramba, conseguiu fazer o porco brilhar no escuro. Então... Beleza, a técnica foi ficando mais apurada... Hoje eles conseguem recortar e colocar um trecho de DNA... Onde eles querem... A hora que eles querem. Mas por que está tudo quieto? Porque ainda não começou a usar para coisa muito... Só que existem leis. Então, a partir do surgimento... Peraí. Vamos fazer lei. Então... É... A Inglaterra, por exemplo... Ela é mais liberal. O Brasil já tem leis que é muito mais restrita. Aham. Então não pode fazer isso com o ser humano. Caraca, mano. Que... Na Inglaterra, não. Peraí. Pode fazer isso com o ser humano. A lei está em tramitação lá. Mas eles estão querendo aprovar um tipo de lei lá que... Peraí. Até que momento que a gente consegue fazer a manipulação do embrião, por exemplo? Tá. A gente consegue fazer até tanto. Para o que eu vou poder fazer? Então, se uma doença muito severa for identificada no embrião e eu tiver um jeito de manipular o DNA e tirar essa doença, tirar a possibilidade dessa doença surgir, Tá. Dá para fazer? Dá. Então, está em tramitação isso. Agora, o que que, por exemplo, entrou num consenso geral onde nenhum país pode fazer com o CRISPR? Virar a linha de produção. Então, por exemplo... Entendi. Vai lá, olha, eu quero uma criança olho azul, cabelo tal cor, que vai ter tanto de altura. Se não, vai virar supermercado, né? Vai virar... Mas dá para fazer isso já, né? Dá, dá. Dá para fazer. Você vai lá escolher um menino hoje, você pode escolher a cor do olho dele, o sexo. Então, mas não é que você pode escolher. Você pode escolher em cima da característica de quem está doando o material para o embrião. Espermatozoide e óvulo, por exemplo. A mulher ter o óvulo dela, ela vai ser de um pai doador, de um material masculino doador que ela não conhece. E lá tem uma ficha técnica. Esse cara é assim, tem tanto de altura. As características disso. É, ah, então, só que assim mesmo ela está na lei de Mendel. Aquilo lá pode vir para o filho dela, como pode não vir. Aham. O que o CRISPR, o consenso geral foi? O CRISPR consegue pegar esse catálogo e fazer com que a criança fique desse jeito? Olha, eu quero olho azul, eu quero... Consegue. Consegue. Mas não pode. Então, foi feito o consenso geral onde os países não podem manipular para benefício de característica, por exemplo, de beleza. Agora, peraí. A nível de doença. O que pode e o que não pode? Então, por enquanto, como ainda é muito novo e tem muita coisa ainda para ser discutida, no Brasil, por exemplo, está tudo fechado. Não pode nada. Nem a nível de doença, nada. Você pode identificar a doença. Você pode fazer teste genético no embrião para identificar a doença. Mas o máximo que vai acontecer é... O geneticista vai chegar para quem fez o processo e falar, olha, esse embrião que está me implantando em você, ele tem 80% de chance de desenvolver tal doença. Ou de ter o... Ele tem o gene para tal doença e ele tem chance de desenvolver essa doença. Ponto. A partir daí, o que você pode é decidir se implanta esse embrião ou não. Ah, então esse embrião não quer implantar. Você vai recusar. Agora, ah, então tira para mim esse gene desse embrião que eu não quero. Não, isso não pode. Isso não faz. Mas na Inglaterra... Pode. Então, ainda não. Está tramitando. É uma coisa que vai demorar ainda. Mas o texto da lei lá já está pronto e está tramitando no Senado deles lá, né? Cara, mas dá para você fazer um primeiro super-humano com isso. Um cara com a ossatura praticamente inquebrável, com a pele muito mais resistente. E aí, qual que é o problema? Primeiro super-humano. O problema é que essa ideia de que os países compraram a ideia e se fecharam num acordo, não é o mundo inteiro. Mas teve países que falaram, ó, foda-se, eu vou fazer minha lei aqui dentro. Se num determinado momento eu decidir que aqui dentro vai poder, vai poder. Coreia do Norte é só na frente. Ah, provavelmente, né? Os caras não têm muito papo com os caras, né? Não, mano, tem outros que talvez estejam, só que a gente sabe. Tem países aí que eles não falam o que eles estão fazendo para ninguém. É. E se você for lá, eles falam assim, peraí, aqui não, aqui é fechado, acabou. Tem um monte de países assim. Negócio de teoria é complicado, mas a gente sabe que tem muita coisa. E aí que rola aí que a gente não sabe ainda. É saber. Por isso que entra muito, assim, quando você muda... Quando você pega, por exemplo, para discutir uma coisa dessas com o animal, você pega muito pelo lado afetivo, né? Porque existe uma outra coisa que a gente fala entre os biólogos, né? Que a gente discute teste em animal. E... Aí quando você fala, por exemplo, que tal marca testou qualquer coisa num beagle. Bonitinho, cachorrinho, fofinho. Nossa, isso daí comove. Imagina, não pode. E se falar que testou num sapo? Tá tudo certo. Ah, sapo é nojento. Tá tudo certo, né? Entendeu? Então a moral também vem muito em cima da beleza do bicho. Entendeu? Com certeza. Pô, a gente estava falando... É teste a pé.